Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para o seu lanche da tarde, para o seu café da manhã. Uma receita sem farinha nenhuma, sem glúten, sem açúcar, sem leite. Você vai amar com certeza. Essa delícia também não tem manteiga, creme de leite, leite condensado. Fica com uma textura incrível e ela é baixa em carboidratos, então ela é ótima. Se você faz dieta low carb para emagrecer, se você quer controlar o suco do sangue ou se você quer uma vida mais saudável, você vai adorar. Fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho um dia, não todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e o mesmo nome aqui do canal. Arroba Nutricionista e Patrícia Leite também. Vamos começar essa delícia. Lembra que ingredientes com a quantidade e a informação nutricional ficam sempre aqui embaixo na descrição. E na verdade, né, são três ingredientes só, muito pouco. O primeiro ingrediente que é a base dessa receita é o nosso coco ralado. Eu tô usando o coco seco, se você usar o coco fresco ou luxo, né, melhor ainda. Lembra que o coco tem pouquíssimo carboidrato líquido, altera muito pouco o açúcar do sangue. É um alimento muito indicado se você faz o talocarb, se você quer controlar o açúcar do sangue, até mesmo se você tem diabetes. Ele tem pouco carboidrato, tem um sabor muito interessante, tem muitas fibras, confere muita saciedade, é uma excelente adição. Ao nosso coco eu vou acrescentar aqui o adoçante culinário, tem que ser adoçante culinário mesmo, porque essa delícia vai assar, né? Então tem que ser algum adoçante estável a altas temperaturas. Ah, Patrícia, dá certo com açúcar mascavo, açúcar demerara? Dá, mas aí não vai ser mais bom carbo. Vai acrescentar carboidrato, vai acrescentar caloria e vai mudar muito a configuração da receita. Para dar o ponto a gente vai usar o ovo, que vai trazer a proteína que a gente precisa aqui, a gordura saudável. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal, inclusive, que falam mais sobre como o ovo impacta no açúcar do sangue, como ele, se ele aumenta ou não o colesterol, como ele impacta na saúde do intestino, vários vídeos bem legais. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Essa massa é muito legal porque ela dá ponto assim. Só misturando aos pouquinhos, você está vendo? Já está quase ficando no ponto ideal. Então vou misturar bem aqui. Enquanto isso, eu quero só te lembrar que eu preparei um material muito legal. Se você vive com diabetes, se você quer controlar o açúcar do sangue, nesse material eu tenho mais de 100 cardápios, mais de 500 receitas e analisei mais de 300 alimentos para quem vive com diabetes e que é uma vida mais saudável. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição também. Tem muitas outras dicas sobre diabetes. Então se você quiser se dar uma olhadinha no link ou você clica controletotal do diabetes.com.br, digita lá, acessa que você vai gostar com certeza. Vou terminar de incorporar tudo aqui para a gente moldar. Espera aí. Bom, peguei aqui minha assadeira, coloquei um papelzinho vegetal e aí eu vou moldar os biscoitinhos. Essa história do tamanho dos biscoitos fica a seu critério, né? Eu gosto deles menorizinhos assim, até para a gente tomar com cafezinho, né? Alguma coisa assim mais interessante, ó. Ele já está dando ponto aqui. É uma massa mais quebradiça, gente, porque é uma massa à base de coco. Então a gente abaixa assim e vai moldando. Vou fazendo aqui, já te falo quantos rendem. Eu peguei essa colher aqui de chá para ter uma ideia do tamanho, né? Para ficar mais ou menos igual. Eu vou fazendo aqui, vou moldando e já te falo quantos renderam. Espera aí. Bom, gente, renderam 11 unidades aqui. Depende do tamanho, né? Vou levar para assar que é super rapidinho porque eles são pequenininhos. Daqui a pouquinho eu volto para te mostrar como eles ficaram e te falar quanto tempo levou. Espera aí. Gente, só 15 minutinhos para esses biscoitinhos ficarem prontos. Se você quiser, você pode até também botar, banhar eles no chocolate. Me conta aí se você prefere eles assim, purinhos, ou tipo aqueles de feira, sabe? Que metade de chocolate, metade branquinho. Coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de dar uma olhada na minha playlist de biscoitos e bolachas saudáveis. Tem muita ideia legal lá. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa correntinha do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim? Hum... Gente... Hum... Biscoitinho de coco real. Hum... Não fica ressecado, porque às vezes o biscoito de coco fica seco, muito seco. Esse aqui está na medida. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau.